É pra chamar a casa e dançar bonito O Pelo da Liberdade Deu pra gravar? Deu pra analisar? Pedra? Algo em breve, só canta a música bonita pra estrela Aqui é a gatinha da cidade Essa música é a mais linda da ilha O melão do mar, o freedom! Sem corredores Morredores 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 Seu pagada vai gostar, bebê! Estrela do sol A pôr de rosa A pôr de rosa Ivan César Ivan César Estrela do sol A pôr de rosa A pôr de rosa A pôr de rosa Eu tô linda Na pegada de novo com o ebrecho De um ebrecho Estrela do sol Os pássicos rodam aqui Respondido em casa aqui, papai E a sequência é... E a sequência tem oitona, tem oitona E a balança, fica-te A sua festa, a sua festa É exclusiva Nessa pecado é só aqui, filho É só aqui na gatilha Toma, número um Falei, no rain I let all of your love go You're so lindo And all of your love go Coming down on me I just wanna kiss you It's your night, baby E eu passo a realidade no pé de mel Não você não é praxe, não tá cruzona Centro-vivo-viva Exclusiva E eu passo a realidade no pé de mel I let all of your love go I let all of your love go I let all of your love go Todo mundo começando It's all over your love go It's the thing down on me So let all of your love go I let all of your love go It's all over your love go Só porque é estrela, né? Fazer o quê? A rádio já é a número um do rap no poder A número um Já já tem o maestro de gelada Eu bota pra dançar Estrela do Sol A cor que gosta A cor que gosta Sambi Show me love Tonight Tonight Rupo na veo Pusin'o maestro Pusin'o maestro Pusin'o maestro Pusin'o maestro Pusin'o maestro I let all of your sleep So nice I want you It's all over your life It's all over your life Yes, it's all over your soul I want you Más o pelo loco Show me how I want my life A cor que gosta I want you A cor que gosta Moon Más poderosas Bên't on Ronald A cor que gosta A cor que gosta I want you T-U-L-O Uh, yeah Bec of mini Com a balan da cidade Tem que dar um sinal Aipan 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 A número um Castelo da Vem José Milano Gatinho Roupa de Pinheiro Estrela do Sol Aipan Ivan Cesar Ivan Cesar Opa E que é E me condescente So nice And nobody thinks It's gonna be alright Yeah Come on and look me Show me how I'm at Cause I'm so warm Cause I need Cause I need Que amor Squeeze me and hold me Oh baby Every way I'm out É só de mão, papai É só de mão Só de mão É só de mão Só de mão E me condescente Oh yeah Oh yeah Tell me now Show me how I'm at Oh yeah Oh yeah Oh yeah Don't me desce Don't me bode Tell me now You're so lindical You're having some true Oh yeah Oh yeah Oh yeah Mãe Mãe Subi teu maestro Mãe Vai carlinha Estrela do sol Ah Ah Um Digo Nossa Ah Um Meu Dorela Mãe O Mãe É só de mão Deixa comigo Você Vai Você Vai Você Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.